Eu tô gostando de uma mina aí, mas ela ainda não sabe que eu gosto dela Se bobear vou é desistir, eu sou muita areia pro caminhozinho dela Eu sou uma gerosa, minha estudiosa, eu amo os animais, faço um gostozinho de maracujá Sem tomar um vinho, eu canto direito e não sou da dança, mas vou na rua e samba Ai, ai, eu tô tão na dela, sonho só com ela, mas será que a mina aguenta Com a qualidade assim o Pedro vai se sentar? Talvez eu tenha tido outros lances por aí, mas nada comparado ao que eu tenho bem aqui Me chama, que brota aí meia hora Me chama, a sorte tá batendo na tua porta Eu tô gostando de uma mina aí, mas ela ainda não sabe que eu gosto dela Se bobear vou é desistir, eu sou muita areia pro caminhozinho dela Eu tô gostando de um novo 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 Amém.